E um ano e meio de pandemia tem reflexos na balança. Crianças tiveram aumento de peso, como já revelam pesquisas feitas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde espera um aumento nos números de obesidade infantil. Doença que afeta mais de 3 milhões de crianças até os 10 anos. A Maísa é mãe, mas também influenciadora digital. A atividade que paga as contas a levou a fazer propaganda de comidas rápidas e industrializadas. E ela admite que esse tipo de alimentação prejudicou os filhos de 11 e 4 anos. O Gabriel teve, em um ano, um pouquinho mais de um ano, uma mudança de peso de 20 quilos. E o Leonardo também teve uns quilos a mais, chegou a 6, 7 quilos a mais. Também é muito significativo para uma criança. Ela diz que a família agora tenta fazer escolhas saudáveis para a alimentação. Vamos correr atrás, né? Uma a cada cinco crianças consumiu fast food com mais frequência durante a pandemia, segundo uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Entre os motivos está a queda na renda e a precarização das condições de trabalho dos pais, sem tempo para cozinhar, principalmente por conta do home office na pandemia. A dieta pobre em nutrientes é estimulada pela internet. Pesquisadores americanos analisaram vídeos dos youtubers mirins mais populares do mundo, que somam mais de um bilhão de visualizações. Quase metade deles fazem menção a algum tipo de comida ou bebida. Desses, 90% mostram marcas de fast food, doce ou refrigerante. E nem sempre deixam claro o que é uma publicidade. Independente do que uma criança assista, quem é responsável pela alimentação são os pais. É função do pai triar uma alimentação adequada. No Brasil, 6 milhões de crianças têm sobrepeso e 3 milhões já evoluíram para a obesidade, segundo o Ministério da Saúde. Para uma dieta mais saudável, os pais devem evitar alimentos industrializados e processados e que tenham um alto valor calórico, além de doces como bolo, bolacha e chocolate. O ideal é priorizar verduras, legumes, proteínas variadas e evitar um prato cheio de carboidrato. A sobremesa deve ser uma fruta. A alimentação na infância determinará a saúde do restante da vida. Receitas fáceis, onde você possa incluir seu filho na cozinha para cozinhar com você. Crianças menores, mostrar que o alimento é saudável. Comer a mesma comida que a criança. Mostrar que a comida é gostosa. E nós fomos às ruas também para ouvir relatos de alguns pais sobre a mudança na alimentação neste período da pandemia. Olha só. A pandemia influenciou sim, porque ele tinha como sair. Ele é autista, ele tem autismo, né? Então ele já tem uma comorbidade. E por ter ficado preso, aumentou a ansiedade de comer tudo, tudo que acha pela frente. E não poder ir à escola também ajudou nessa situação. Sofri também ansiedade, eu acho, porque ele vai muito na geladeira. Toda hora que ele está pegando alguma coisa para comer. Porque as crianças ficaram muito ociosas, né? E com isso comeram mais, né? Sairam daquela rotina delas. As crianças ficam sedentárias, não brincam, não tem espaço para fazer atividade, atividade física e tem um aumento, uma diminuição do gasto calórico. Não tinha condições de ficar em casa parada, sem fazer nada, né? Então eles comem, é criança, né? Pois é, eu conheço alguns rostos aí desse Povo Fala, viu? E nós vamos agora também saber como é que anda a situação aqui em Minas. Para isso, eu quero dar um giro pelas regiões com os nossos correspondentes. Quero começar com a Sabrina. Ô Sabrina, a gente sabe que não é fácil, né? Se para a gente que é adulto já é difícil se manter ali no controle da alimentação, imagina para as crianças. Essa situação também foi sentida no serviço de saúde aí do Campo das Vertentes? Foi sim, Elias. E eu particularmente, eu tenho, como diz o ditado, cortado um dobrado para poder tentar regular a alimentação lá da minha casa, viu? Dois filhos com idade diferente, oito anos de diferença, em estudo remoto, inclusive a menor com problemas que dedicam, tem que dedicar mais atenção a ela também. É um problema, assim, gravíssimo. E eu pude conversar hoje com três profissionais que fazem parte desse eixo que podem nos aconselhar. O primeiro foi o Alan Barra. Ele é nutricionista aqui na região Campo das Vertentes. Ele atende a muitas cidades. A primeira orientação, ele inclusive disse, Elias, para se ter uma ideia, que é preocupante, o problema da obesidade, do sedentarismo não é de hoje. Com a pandemia, se agravou muito. Mas que, de acordo com dados atuais do Ministério da Saúde, isso em junho desse ano agora, as crianças menores de cinco anos representam 7% da população obesa. De cinco a nove anos, 28% da população obesa. Diante desses dados, nós ficamos super alarmados, né? O alerta é que os pais não veem a obesidade como um problema de saúde, e sim, como um problema estético. Gente, não é. Obesidade é um problema de saúde. Fui conversar com um cardiologista, que é especializado em atendimento pediátrico, que é o doutor Ander Vilauba Codornis, também atende aqui em toda a região. Ele disse que uma criança, por exemplo, que se alimenta mal, pode desenvolver problemas articulares, saúde mental comprometida, desempenho escolar também não é bom, problemas cardíacos, e o diabetes, que são problemas associados. Aí você pergunta, mas pra quem não tem condição, por exemplo, de ter contato com um preparador físico? Eu conversei com um preparador físico, que disse que o empenho dos pais, o incentivo dos pais para exercício físico é total. E não todos esses seus pesados. Vamos fazer uma... Sabrina, a gente está com alguns problemas técnicos no seu sinal. Enquanto a gente corrige aí, eu quero chamar aqui mais uma vez o Ricardo e a Laura também para estar conversando sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. E a gente precisa lembrar também, Laura, que com a questão das escolas também não estarem funcionando, a situação complicou, não é? Afinal de contas, muitas escolas possuem educação física, educação alimentar, ou seja, ficar em casa também trouxe essas consequências, né? Como é que está a situação em BH? Isso mesmo, Elias. Ah, o fato das crianças não estarem indo para as escolas gera esse impacto com certeza. A gente ainda não tem, pela Prefeitura de Belo Horizonte, qual que é o número atual de crianças em situação de obesidade, né? Mas a gente sabe que, durante a pandemia, as escolas ficaram fechadas. Então, esses alunos ficaram recebendo todo o conteúdo dos professores em casa. Muitas crianças mais pobres vão às escolas aqui na capital mineira e em outras partes de todo o Brasil, exatamente para receber a alimentação adequada. Em muitas regiões, esse é quase que o principal foco desses alunos, né? Receber a alimentação. Por conta disso, sabendo disso, a Prefeitura de BH, ao longo da pandemia, disponibilizou cestas básicas para as famílias desses estudantes. Todos os meses eram entregues esses materiais para garantir que essas crianças continuassem tendo uma alimentação adequada. É algo, então, que já foi suspenso porque toda... Aliás, para algumas pessoas está mantido, mas em linhas gerais já foi suspenso porque a maioria dos estudantes já, então, estão de volta às salas de aula, né? Tem uma rotatividade, né? Que eles vão em algumas bolhas. São pequenos grupos que vão para as escolas praticamente todos os dias. Então, isso já foi retomado. E aqui em Belo Horizonte, que foi discutido recentemente, essa semana mesmo, foi a questão do brincar. Porque o combate à obesidade infantil, o combate ao sedentarismo das crianças, está muito mais ligado a brincar. Não é como a gente, adulto, que vai lá e tem que fazer exercícios físicos que nem sempre são lúdicos, né? No caso das crianças, isso está realmente ligado ao brincar. Na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal debateu exatamente essa questão. A possibilidade das crianças brincarem, principalmente nesse momento de pandemia. E aí os vereadores chegaram ao consenso de que será necessário debater a criação de uma semana mundial do brincar aqui em Belo Horizonte. Isso deve ser analisado nos próximos meses na Câmara Municipal, né? Foi algo que foi discutido na segunda-feira. Nesse mesmo dia, uma representante da Secretaria Municipal de Educação esteve no local. Falou, inclusive, que escolas municipais das crianças mais velhas, que não são aquelas escolas infantis, vão receber parquinhos, exatamente para incentivar as crianças a brincarem. Veja só o quanto que isso é importante para a saúde dos nossos pequenos. E aqui em Minas Gerais, a gente tem uma outra questão, que é a Cantina Saudável, que é uma lei que estava em vigor, mas o governador Romeu Zema retirou um decreto que regulamentava isso e hoje os ultraprocessados estão autorizados nas escolas aqui de Minas Gerais. Antes não estavam, agora estão. Isso é algo que preocupa muito os especialistas em saúde infantil. Elias. Com certeza, Laura. Agora, Ricardo, tudo também é difícil, né? Ter uma alimentação saudável é complicado, a gente sabe bem disso. E hoje o micro-ondas está ali, tudo você faz numa praticidade, que, claro, nem sempre também traz benefícios. Como é que está a situação pela Zona da Mata? Hoje você tem micro-ondas, airfryer, você tem vários equipamentos aí que facilitam a absorção de alimentos, facilita o acompanhamento desses produtos. Mas você tem muito alimento multiprocessado, que acaba sendo rico aí em caloria e pouco, o índice de proteína é muito baixo, né? Esse é o grande problema. E em relação às brincadeiras que a Laura falava há pouco, isso mudou muito também, isso interfere. Isso não é só da pandemia, não. É claro que com a pandemia muita gente ficou em casa, esse excesso de tempo em ambiente fechado prejudicou, o fato de não ver os colegas, os amigos também. Mas as brincadeiras mudaram muito ao longo dos anos. Você tinha brincadeiras que você utilizava o físico, utilizava equipamentos, utilizava bola. Hoje em dia é celular, é computador, é videogame. Então você não tem muito esse hábito de brincadeiras antigas, que ficaram bem conhecidas, uma queimada, uma brincadeira na rua, brincar de pique. Hoje em dia você vê, você não vê alguém brincando de pique, mas é raro você ver isso. Quando brinca em casa, e olha lá. Mas em Juiz de Fora você teve aqui a última pesquisa, que foi feita até antes da pandemia, e que mostra um pouco disso. Essa pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em que mostrou que 60% das pessoas que vivem aqui na cidade, 60% estavam acima do peso ideal, segundo mostrou dados da UFJF. O percentual é superior à média nacional, hein? Naquela época, durante a pesquisa do programa de pós-graduação em saúde, que foi orientada na época pelo professor Rogério Bão Grátis, foram colhidas 1.032 amostras de indivíduos de diferentes bairros do município. Os resultados mostraram que apenas 40% estavam com o peso adequado. É bom lembrar que são considerados indivíduos com sobrepeso aqueles com índice de massa corporal, IMC, peso dividido pela altura ao quadrado, com valores entre 25 e 29,9. E obesos, os que têm índice igual ou superior ou maior do que 30%. Portanto, esses dados mostram, antes da pandemia, que já eram uns 60% o grupo de obesos na cidade. Hoje em dia, você imagina que esses dados devem ter aumentado por conta de todos os fatores que foram ditos aqui na reportagem também, pela Sabrina e pela Laura. Sim, agora eu queria falar rapidamente, a gente está quase concluindo o nosso horário, Sabrina. Sabrina, você pode concluir, por favor, se está falando sobre a questão do campo das vertentes. Isso, rapidinho, que só para concluir, Elias, que quando a gente fala, as pessoas podem até pensar que, ah, mas eu não tenho condição financeira de arcar. Gente, as prefeituras municipais, através das secretarias de educação, fornecem uma merenda com uma qualidade controlada através de nutricionistas. Aqui em Barbacena, por exemplo, a cidade tem um projeto para atender, inclusive, crianças, um atendimento multiprofissional que envolve nutricionistas. Se você precisar, se ver que o seu filho está precisando melhorar a alimentação, o número é 3331-3644, 3331-3644, DDD ao 32. Fiquem à vontade, vamos cuidar da saúde dos nossos pequenos. Sabrina, olha, muito obrigado a você. Ricardo e Laura, um excelente fim de semana a vocês.